A novinha foi no bar, pediu um abicinho O mundo tá perdido, o mundo tá perdido Ela desce no 5-7, ela sobe no 5-5 Ela desce no 5-7, ela sobe no 5-5 O mundo tá perdido, o mundo tá perdido Ela desce no 5-7, ela sobe no 5-5 Ela desce no 5-7, ela sobe no 5-5 Ela desce, ela desce, ela sobe no 5-5 O mundo tá perdido, o mundo tá perdido Ela desce no 5-7, ela sobe no 5-5 Ela desce no 5-7, ela sobe no 5-5 Ela sobe no 5-5 É malato que eles falam? Então vai Danny Boys, solta aquela putaria malada A novinha foi no bar, pediu um abicinho O mundo tá perdido, o mundo tá perdido Ela desce no 5-7, ela sobe no 5-5 Ela desce no 5-7, ela sobe no 5-5 Ela desce no 5-7, ela sobe no 5-5 É DJ Danny Boss, bota a camisa sem Porque melhor que tu, não tem